Olá pessoal, bem-vindos a mais um Modo Tipo aqui no Beto Opeda, falo-vos o Pedro, depois de um dia horrível na Champions, horrível em termos de resultado, porque a minha convicção, e depois do que vi, é que eu tinha razão, os dois jogos eram razão, tanto o Bayern que esmagou o PSG, não foi esmagou, amassou, mas o resultado é que interessa no futuro. Como é lógico que o Porto podia ter feito o gol, mas pronto, passando à frente, agora estou na minha praia, que é a Liga Portuguesa, vou lançar aqui o Farense, que visita o Marítimo, Marítimo esse, que deve ser das piores equipas da Liga neste momento, é certo que o Benfica só ganhou um zero, mas quem viu o jogo e quem não viu, depois tivesse visto o resumo, tudo bem com o Marítimo, podia ter feito um goleto, mas o Benfica falhou muito e o Marítimo é um descalabro, viu-se isso contra o Famalicão, e agora vai ser uma equipa que perdeu de forma muito injusta frente ao Braga, fez um grande jogo, o Farense, o resultado era, no mínimo, o empate. Portanto, pessoal, o que é que eu vou lançar aqui, vou a falar do Farense, lembro-me perfeitamente ainda da vitória do Farense no Bessa, fez um bom jogo no Bessa, e acredito que volte a fazer aqui um bom jogo, e vou a favor do Farense, mas para me proteger de algum golo que possa sofrer, etc, vou aqui numa aposta que eu acho que é mais segura, que é o Farense a marcar, o Farense over 1, mais 1, a devolver. Se o Farense só fizer um golo, a aposta é devolvida. Para a aposta ser ganho tem que fazer 2, e está a 2 a 2 a 11. Um abraço. Se o Farense só fizer um golo, a aposta é devolvida.